Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim organizar o meu estojito com vocês, nada ó, então vamos começar por esse daqui, já vai deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da nossa, então bora lá pra aqui, a letra Cis e Spiro, gente, eu tenho 4 porque eu ganhei a aula, no dia que eu cheguei desse, ó, da Estabil, preta e azul, a caneta do Tom Pastel, olha, olha, isso daqui é um meio pastelzinho, ó, meio pastel, mas não é tão pastel assim, eu tenho marca-texto, que eu ainda não tô fazendo muitas coleções de marca-texto, sabe? a cola, eu vou colocar aqui e a borracha, eu tô pensando em deixar nesse estojo aqui, ó, esse aqui já tá perfeito. aí, gente, eu vou pegar aqui os lápis de cor, vocês já acharam que eu ia esquecer os lápis de cor, mas primeiro eu vou colocar o lápis de escander, né? 1238, tem que, olha aí, 124480, N8, 1349, 14-50-50-50-50-50-50-50-50-50, gente eu vou colocar o estojo na minha tesoura aqui né a gente também não faria mal levar uma maquiagenzinha pode passar no olho um batomzinho aí professora deixa tá agora ó olha quem tá aqui junto a régua e a fila eu vou deixar na frente na parte da frente e aqui é a minha carteirinha eu não vou mostrar a matrícula só vou mostrar essa aqui ó eles vêm só na linha marinha tem cheiro a minha foto e atrás tá com o número de telefone deixa na marina daria marina ó sabe o que tem aqui dentro eu vou mostrar agora não olha moeda real e dois reais a gente não sei que é verdade ó aqui ó eu vou deixar aqui dentro para me engastar na escola deixa eu ir lá ver se eu me achei que tinha que pegar alguma coisa esse aqui é o Totó meu amiguinho de companheiro tá agora vamos para os cadernos eu pegar um churro é essa aqui praticamente peraí se a senhora sabe praticamente isso isso daqui eu vou colocar junto com a agenda tá pessoal eu vou colocar a agenda aqui ó que é pequenininha essa parte aqui aí a agenda entra né que é o tamanho da agenda eu vou mostrar um pouquinho aqui ó eu não vou falar o nome da escola só vou falar o meu nome e a turma gente desculpa que meu irmão coisando ali a cadeira vai ficar esperando o coraçãozinho colocar no mesmo lugar que a janela pra poder enfeitar minha mesa sabe eu vou colocar aqui ó eu vou colocar aqui ó eu vou colocar a régua nessa parte aqui ó primeiro vamos colocar o caderno de desenho caderno de ar e agora eu vou colocar a régua aqui junto e aqui na parte né coloca o teste e essa parte aqui eu vou colocar os meus cadernos né o caderno de português ó colocar aqui caderno de ciência no caderno de matemática gente aqui esse papel que tem aqui dentro tem alguma coisa que o professor colocou mas eu já sei o que é alguma folha que eu já fiz aqui e agora eu vou colocar a gente ai eu tenho que colocar o estojo o estojo eu vou deixar aqui e o dinheiro ó eu vou colocar a carteirinha aqui pra pegar a minha carteirinha na parte onde eu coloquei a agenda peraí gente gente eu já coloquei a carteirinha nessa parte aqui ó da mochila e eu coloquei a régua e o caderno de desenho aqui e eu coloquei os coisinhas aqui né as coisas de português isso aqui gente é um desenho que eu fiz ontem com meu pai ó e esse desenho aqui eu vou deixar aqui não vou deixar aqui não porque aqui é onde eu coloquei a água eu vou deixar onde eu coloquei a agenda e vou colocar o dinheiro peraí ai gente eu esqueci ó eu vou mostrar pra vocês isso aqui é uma carteirinha de brinquedo que eu fiz ó isso daqui é um pó de maquiagem ó ele abre e fecha ó olha que fofo aqui ó tem coisinha ó gente viu aqui é uma coisinha né e aqui na minha carteira tem cinco reais cinco reais aqui o cinco reais dois reais gente o dois tá invertido porque a câmera tá virada pra mim que eu consigo ver minha cara né se eu tirar esse lado pra cada hora aí pra ver o dois certinho né vinte reais olha que fofinho cem reais cem reais cem reais e por fim cinquenta tá meio grudadinho aqui né deixa eu colocar aqui de volta ah gente isso aqui sabe o que é um celular que eu fiz pra brincar com minhas amigas lá na escola celular de brinquedinho ó eu coloquei fita ó olha o gostoso olha o gostoso aí aqui mas tá meio amassado ó parece a rede que eu fiz pro Totó fazer fazer aqui ó que foi desmontada né não tá mais aqui tava desmontada mas não está mais aqui bom vamos voltar vocês acharam que acabou né acabou não sabe o que que eu vou levar mais pra escola vou levar um pãozinho aqui ó vou lá só pra me enfeitar tudo e a carteira vai onde tá a luxeira minha carteirinha de brinquedo se vocês querem que eu ensine como fazer essa carteirinha e esse algo assim vocês vão lá nos comentários e esse daqui é o carregador que eu fiz olha o tomada tá ali ó colocar na tomada vou deixar carregando ó tanto que nem tem tomada aqui então aí galera o dinheiro eu vou colocar aqui ó onde eu coloco a água sabe por quê? porque minha mãe coloca os arrasos aqui nesse lado e agora vamos ver se tá pesado vamos ver se a mochila tá pesada vamos ver se a mochila tá pesada bora nossa que peso ó pessoal eu vou colocar aqui ó eu sei gente tá meio escuro mas eu vou ligar a luz eu vou colocar aqui sim tá meio pesado deixa eu tirar essa coisa aqui ó 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 gente tá muito pesado acho que eu pedi para o meu pai levar a mochila para mim quando eu for para a escola terça-feira lembrando que o vídeo do primeiro dia de aula será terça-feira tchau galera